Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão doce, cuida dos corações Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Sabe que nós esperamos E ao partir do que os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem queres Ao som da Tua voz Os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Os nossos corações queimam de amor Os nossos corações queimam de amor E ao fim do que os nossos corações queimam de amor E ao partir do que os nossos corações queimam de amor Queimam de amor Nós nos arrepiando Nós arrepiamos a nossa voz Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa E ao fim do lugar de honra Nós arrepiamos a nossa voz Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa E ao fim do lugar de honra Tome o lugar de honra Tome o lugar de honra Tome o lugar, tome o lugar de honra Nós te damos toda Nós te damos toda Glória Ao Cordeiro Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Toda honra Nós te damos Toda honra Nós te damos Toda Glória Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Toda honra, igreja Nós te damos Toda honra E toda glória Nós te damos Toda glória Ao Cordeiro Ao Cordeiro Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Ao Cordeiro Ao Cordeiro De Deus Ao Cordeiro Que foi morto Mas ressuscitou Mas ressuscitou Toda honra Nós te damos Toda Receba Jesus Toda glória 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 Toda glória